O senhor temeu pela democracia nesses quatro anos de Bolsonaro? Sinceramente, temi e muito. Eu temia por um golpe. E fiquei nessa expectativa para que o tempo passasse. Eu digo da minha admiração pelo Supremo Tribunal Federal. E, em particular, o ministro Alexandre Moraes. Ele segurou, como se diz assim, segurou na marra a democracia brasileira. Teve coragem do enfrentamento. E não são muitos homens que têm essa coragem, não. E ele teve. Então, eu realmente temi. Discutia com meus filhos. Não vai ter golpe nenhum. Meu pai, não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Eu digo, rapaz... O golpe era anunciado. Pode até não ter. Mas o cheiro está no ar. Estão se tentando criar o clima do golpe. Eu não tenho a menor dúvida.